Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Ó, Palmeiras amanhã enfrenta o Serro Portém pela Libertadores, né? E a gente tá tendo algumas atualizações sobre, né, os desfalques, testes de Covid, que a Comembol ainda está muito rigorosa, né, tem a sua razão, né, enfim, os países e tudo mais ainda tá complicado, a gente ainda não terminou, tipo, 100% de passar por isso, então ainda a gente tá tendo algumas informações sobre, né, estes casos. E o Palmeiras, como eu até já falei, né, o Palmeiras conseguiu recuperar o elenco inteiro, aí todo mundo, né, os problemas que a gente teve de lesão, a gente, foram solucionados graças ao planejamento, muita gente criticou o planejamento da Belcórdia, um empate contra o Avaí, mas a gente sabe que o planejamento foi muito bem feito, então o Palmeiras, né, teve aí o elenco totalmente recuperado, mas agora teve seu desfoque aí pela questão do Covid. Antes de tudo, mano, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, porque ajuda bastante, né, mas vamos ver, então, qual é esse desfoque para o jogo de amanhã. Aí, ó, Jorge testa positivo para Covid e vira desfoque no Palmeiras. O lateral foi isolado antes da viagem da delegação ao Viverde. Ó, o lateral esquerdo, Jorge, será desfoque para o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. O atleta testou positivo para Covid-19 nos exames obrigatórios da Comebol e não foi relacionado para o confronto contra o Serro Pertém, que será disputado nesta quarta-feira, às 19h15, horário de Brasília, né, o jogo lá em Assunção, então, aqui o Jorge, ó. Pela manhã, o elenco comandado por Abel Ferreira trabalhou na academia de futebol, depois de poupar alguns titulares contra o Havaí. No domingo, a tendência de que o Verdão tenha força máxima à disposição no primeiro confronto das oitavas do torneio sul-americano. A ausência de Jorge não deve mudar os planos de Comissão Técnica Palmeirense. Piqueires, que foi preservado no fim de semana, é o titular da posição e deve ser escalado contra o Serro Pertém. Então, isso acaba voltando, fazendo a gente voltar ao assunto planejamento, né. Palmeiras que tentou, buscou e conseguiu recuperar todo mundo que teve problema de lesão nas últimas semanas, nos últimos meses, e no caso agora o Piqueires, que teve problema, foi poupado aí contra o Havaí, foi poupado contra o Havaí, estava em recuperação, agora será utilizado como esperado, né. Óbvio que o Jorge com Covid não é legal, né, a gente espera aí a boa recuperação, como estava aí junto com a delegação fazendo os testes, imagina-se que está sintomático, né, mas está com o vírus, então precisa se cuidar, precisa aí ficar de fato isolado, então a gente deseja melhoras, mas então o Piqueires, conforme o planejado, será titular. Já seria, imagino eu, e agora, né, com a ausência do Jorge, deverá ser de fato titular na lateral esquerda. Esperamos que não tenhamos mais nenhum problema, né, nem com Covid, nem com nada, e que o Palmeiras possa ir completo aí contra o Serro Portenho. Nesse primeiro jogo, o Flamengo está com um problema sério, né, de surto de Covid lá no elenco, também a gente espera melhor de todos, mas, né, precisamos ainda nos cuidar, então se orienta ainda, se cuida, presta atenção, beleza? E se inscrevam no canal aí, comentem, deixem seu like e é nóis!